Em pleno século XXI, o ritmo da vida se apresenta estressante. O tempo passa implacável, atropelando a prioridade do indivíduo ao cuidado da saúde, beleza e bem-estar. Em tempo acelerado, a autoestima se torna um bem almejado e difícil de alcançar. Por isso, nós da Biotec trabalhamos com foco na inovação e excelência para que ela esteja sempre ao alcance das mãos. E é a busca pautada na tecnologia, esteja ela em qualquer parte do globo, que repercute em nossos produtos, na promoção da saúde e do bem-estar. Para atender os profissionais que acreditam nessa busca e assim procuram produtos de origem certificada e qualidade assegurada, fomos buscar parceiros em todo o mundo. Como a Biotec, são empresas consagradas em pesquisa, tecnologia e sustentabilidade. É assim que transformamos a natureza bruta em ativos biotecnológicos, tanto para tratamentos isoladamente efetivos, quanto para a ação coadjuvante na prescrição médica e na manipulação farmacêutica. Nossa família de produtos é única e exclusiva. Silício orgânico Lipex Fosfolipídios Estratos Ésteres Tensoativos Fragrâncias Tecnologias Os ativos dermocosméticos e nutrientes funcionais que trazem a marca Biotec carregam também a responsabilidade de serem efetivos, levando segurança aos médicos e farmacêuticos e saúde e bem-estar aos pacientes. A Biotec está conectada ao mundo em que vivemos e construiu ao longo dos anos super vias de comunicação com os parceiros, clientes e colaboradores. São unidades de negócios e relacionamento com assessoria integral aos clientes, tendências de mercado, Biotec Trends, consultorias farmácias, Biotec Intelligence, canal exclusivo aos médicos, Biotec Clinical, suporte técnico de laboratório, Biotec Lab Express. Biotec. Inovação e excelência em ativos e nutrientes funcionais. Expertise em marketing médico e magistral. Biotec.